A escola estava passando por uma semana especial. Era a semana do trânsito. Os alunos estavam aprendendo sobre leis, placas, carros e tinham um trabalho importante a realizar até o final da semana. Inventar uma solução que melhorasse o trânsito de uma cidade grande. E aí, Cidinha, o que você está achando dessa semana do trânsito, hein? Ai, eu estou gostando muito, mas parece tão complicado dirigir e prestar atenção em todas essas coisas. Ah, não é não, Cidinha. Você já dirigiu? Não. Ah, mas eu não acho complicado. Na verdade, parece simples. Ah, eu acho complicado. Oh, mas dizem que depois que já vira a prática, a gente nem pensa. Vai no automático. Mas parece complicado. E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho, Zed. E você? E aí, Zedinho, beleza? Ah, estou bem, pensando no trabalho que temos que entregar até o final da semana, né? Ah, e eu já decidi o que vai ser o meu. Ah, é? O que, Cidinha? Eu vou fazer alguma coisa relacionada com bicicleta. Nossa, legal, Cidinha. É uma boa solução. Nossa, pessoal, eu nem sei sobre o que eu vou fazer, sabia? Ah, eu já sei. Eu estou criando uma espécie de carro que voa. E daí existiria uma espécie de estrada no céu para os carros que voam. Ô, Zedinho, você sabe o que você comeu hoje, cara? Está doido? Ah, para de zoar, Starco. É verdade. Meu projeto é futurista, cara. Nossa, é tão futurista que nem sei se vai dar tempo desse futuro chegar. O quê? Ah, Zedinho, deixa para lá. Aristarco saiu pensando no que poderia criar para melhorar o trânsito em uma cidade grande. E nada vinha em sua mente. Chegando em casa... Oi, pai. E onde que nós vamos passear? Isso, filhão. Olha, vá se arrumar que a mamãe está quase pronta, hein? Uhul! É para já! Aristarco foi dar uma voltinha no shopping com seus pais naquela tarde livre. Como o shopping ficava numa cidade próxima e bem maior na volta, tiveram um inevitável problema. Ih, olha só. Está parando tudo. O quê, pai? O trânsito, filho. Nossa, que coisa, hein? Pai, justamente nessa semana que eu tenho que fazer um trabalho sobre o trânsito nas grandes cidades, pai. Já decidiu sobre o que você vai fazer, filho? Oh, ainda não, pai. Mas olha só, pai, tem algum problema ficar parado em cima dessa ponte? Não, filho. Ela é muito grande e não tem perigo, não. O tempo foi passando. Meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Nossa, pai! Não anda nada, né? É, filho. Não posso fazer nada. Está parado. Deve ter acontecido alguma coisa. Mas você está bem, querido? Não! Na verdade, eu quero fazer xixi. Na verdade, eu não estou aguentando mais. Filho, não tem banheiro. Não tem onde fazer. Só tem essa garrafinha aqui. Ah, é dela mesmo. Eu não aguento mais. Pronto. Olha, agora aguarde essa garrafa e quando chegar em casa você joga fora, hein? Ah, mas o que eu já sei? O que eu vou inventar? Vou inventar um banheiro para a hora do trânsito. Os carros começaram a andar e um carro foi trocar de faixa quando passou um motoqueiro no corredor entre os carros. Ele freou com tudo e começou a brigar com o motorista do carro, que também discutia com ele. Puxa, pai. Quase acontece um acidente, hein? O problema, filho, é que o trânsito deixa a maioria das pessoas estressadas. É isso aí, pai. É isso o quê, filho? Ah, o trânsito é uma coisa inevitável. As cidades têm carros demais. Uma solução rápida para isso é impossível. Então, para evitar que as pessoas briguem enquanto existe trânsito, vou pensar em alguma coisa para acalmá-las. Ah, interessante. É, não vale a pena ficar discutindo, se estressando com essas coisas, né? Temos é que ficar calmos. É difícil, mas é possível. Excelente ideia, meu filho. Que raiva! Que raiva! Cidinha estava reclamando de dores de cabeça para sua mãe. Seus pais já haviam levado ao médico, mas tudo estava normal. Até que no ofitalmologista... Mãe, mas o que é ofitalmologista? É até difícil de falar. É o médico que cuida dos olhos, querida. Ah, entendi. Mas o que tem a ver com a minha dor de cabeça? Às vezes, querida, pode ser que você esteja precisando usar óculos. Uau! Sempre quis usar óculos. Sério, filha? Que bom! Realmente, Cidinha fez os exames e teria que usar óculos. E, possivelmente, esse seria o motivo de toda a dor de cabeça que ela sentia. Ela foi até a loja com sua mãe, escolheu um óculos e mandou fazer as lentes. Mãe, adorei os óculos! Gostei muito mesmo! Olha, a gente não podia gastar muito. Foi o melhor que nós podíamos comprar. Ai, amei! Fique tranquila. Cidinha não via a hora que seus óculos chegassem para que ela fosse pela primeira vez na aula com sua nova aquisição. Meninos, vocês não vão acreditar. O quê? Tu vai ter ólea? Não! Ué, batalas de grotes. Calma, Aristarco. Deixa a Cidinha falar. Vou usar óculos. Sério? Nossa, que legal, Cidinha. Também gostei da ideia. Ah, eu também sempre quis usar óculos, é. Como são, como são os seus óculos, hein? Não vou contar. Vou deixar a surpresa, surpresa. Ah, tudo bem. O tempo passou e o grande dia chegou. Nossa, que óculos maneiros, Cidinha. Nossa, é verdade, Cidinha. Bonito mesmo. Gostaram mesmo? É, eu também achei, viu? No entanto, nem todos acharam o mesmo. Ai, aquelas meninas não param de olhar pra mim e dar risada. Ah, não ligue pra ela, Cidinha. Ah, Cidinha, deixa isso pra lá. Ai, eu não consigo. Vocês estão rindo de mim? Não, Cidinha, de jeito nenhum. Ah, me desculpe. É que eu achei que... Ah, deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Só do seu óculos. O quê? Olha só, você não tem nada a ver com os meus óculos. Cidinha ficou com muita raiva, muita mesmo. A vontade dela era de puxar o cabelo de todas aquelas meninas. Meninos, eu estou com muita raiva. O que eu faço? Oi, Cidinha, não fique assim. Ah, não liga pra elas não, Cidinha, esquece isso. Ai, eu não consigo, eu não consigo. Cidinha, na Bíblia, quando alguém estava com raiva ou irado, ele orava a Deus desabafando. É, abrindo o coração. Boa ideia. Senhor, isso pode não parecer aquelas orações formais, mas ela vem do fundo do meu coração. Eu estou morrendo de raiva daquelas meninas, Senhor. Daquelas meninas vazias que ficam rindo dos meus óculos. Elas não têm o que fazer e ficam rindo de mim. Minha vontade é de voar no cabelo delas, mas sei que isso não é certo, né? Por favor, me ajude, Senhor, me ajude. Que oração mais linda. Sincera, um desabafar do coração. Não deu outra. Gente, gente, olha só aqui no meu celular, a última foto daquela famosa. Uau! Ué, o que aconteceu? O que, Cidinha? Elas não estão mais rindo de mim? Sabe o que aconteceu? O quê? A famosa que elas ficam tanto admirando e lendo as fofocas apareceu com óculos igualzinho ao seu, Cidinha. Que besteira. Pelo menos pararam de rir, né? E com certeza. E mais de uma vez, o exemplo da Bíblia dá certo. É isso aí. Sempre deu e sempre dará. Que pena, né? Nosso horário está chegando ao final, mas foi muito, muito, muito gostoso passar esse sábado com você. Convide seus amigos para assistirem também ao programa da Tia Cecel, aos sábados, durante a semana. E não esqueça, durante a semana, o nosso horário é oito e meia da manhã e depois uma hora da tarde. Só no sábado que é especial. Tá joia? Vamos orar agora? Fecha os olhinhos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia, pelo sábado, pela Tua criação e por nos dar sempre o que é melhor. Ajuda-nos a sempre fazermos as coisas com vontade, com capricho, Senhor. Fazemos as coisas bem feitas. Em nome de Jesus, te pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo. Amém. Um, dois, três, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quatro, cinco, seis, é Jesus outra vez, batendo a porta e ele está. Sete, oito, nove, dez, quanto eu posso contar. Sei que posso ir contando até mil, mas Cristo é o número um. Um, dois, três, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quatro, cinco, seis, é Jesus outra vez, batendo a porta e ele está. Sete, oito, nove, dez, sete, oito, nove, dez, sete, oito, nove, dez, quanto eu posso contar. Sei que posso ir contando até mil, mas Cristo é o número um. Um, dois, dois, três, dois, dois, seis, três, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quatro, cinco, seis, é Jesus outra vez Batendo a porta ele está Sete, oito, nove, dez Quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil Mas Cristo é o número um 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 Cristo é o número um